No país, cerca de 530 mil pessoas são infectadas hoje pelo vírus da AIDS. 25,4% ainda não sabe. E 30% dos pacientes descobrem muito tarde. Em Rondônia, o alto índice não é diferente. Esse número vai ter um ajuste ainda, mas o que é importante é que a gente está com uma tendência de queda. É uma queda, assim, muito lenta. Desejaríamos que essa queda fosse mais rápida, mas a tendência no nosso estado é que haja uma, está havendo uma queda em relação aos casos de anos anteriores. O evento alusivo ao combate da AIDS é uma forma de tentar reduzir os altos índices de infectados no estado. Para isso, além de palestras, testes rápidos são realizados em unidades de saúde. Rondônia, ele teve em 2013, 2014, uma ampla, ampla capacitação e realização de teste rápido de HIV, proporcionando o que as pessoas façam, descobram oportunamente essa condição e trate. Evitar a doença é possível. E apesar de não haver ainda cura, ainda se pode conviver com ela. Estes pacientes, embora com a qualidade de vida bem melhor, eles continuam transmitindo. Então, daí, o foco que a gente está trabalhando na transmissão é o uso de preservativo, é que cada pessoa incorpore no seu hábito o uso dos preservativos. Aplausos 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 Obrigado.